CD F-250 Negona Treminhão Mixagens ao vivo DJ Rocha O Pancadão O Top DJ do São Autorativo Mixagens Mixagens DJ Rocha O Pancadão DJ Rocha O Pancadão Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go From my back and turn my door And here I stay And here I stay Let it go The best DJ of Brazil DJ Rocha O Pancadão The best DJ of Brazil And here I stay A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL